Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão 8.9 Vocês vão ver agora que louco Coloquei um cadrão top com essa moto galera Vocês vão escutar agora Mas antes eu vou deixar o Instagram em baixo Vou deixar o Instagram em baixo, beleza? Vocês seguem lá, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e deixem aqui o like Olá então Mostrava pra vocês o barulho, ficou nervoso galera Ficou nervoso Vocês viram né? Me até olhou pra trás O barulho ficou nervoso O barulho ficou nervoso Você tá doido, todo mundo fica olhando O barulho ficou nervoso O barulho ficou nervoso O barulho ficou nervoso Não tem ninguém na rua agora não Então galera Vou falar a verdade pra vocês Essa motoca aqui é outra É igualzinha a minha galera Só que essa aqui é de um amigo meu Igualzinha Ele foi e colocou escadona top nela Então galera Vou encerrar o vídeo por aqui Quem sabe um dia eu coloco Na minha também E eu fui Tchau